Fala galera, tudo bem? Bom, hoje o vídeo vai ser sobre reappraisals, assim como teve alguns meses atrás. Eu não tô fazendo todo mês, por causa que não é sempre que eu tô com certeza das runas que eu vou usar, mas esse mês eu dropei algumas coisas boas, eu tenho uma ideia bem clara. É que quando eu não tenho muita ideia, cara, eu vou deixando pra usar ao longo do mês, mas esse daqui eu tenho pelo menos umas 4 runas, que a gente vai focar. Eu já fiz uma boa limpada, né, no meu storage aqui, você pode ver que tem pouca runa. Uma runa que eu quero usar é essa daqui, ó, que você pode ver. Outra runa é essa daqui, mais especificamente porque ela parece uma runa azul, parece que eu pôo duas vezes speed só e tem uns stats meio nada a ver, até grindada, mas é legend. Então, de uma runa azul a gente pode tentar pegar alguma runa boa, mas não é muita prioridade não. E a gente tem também, por outro lado aqui, uma runa aqui de speed. Qualquer coisa, galera, se eu ficar alguma dúvida, eu pauso o vídeo aqui, dou uma olhada, depois a gente continua fazendo reappraisal. Essa runa aqui, cara, como você pode ver, ela é legend, mas se olha os stats dela, cara, ó, 19 defesa, 6 de ataque, 7 de HP e uma curaça gemado. Mas, tipo, pra ser legend, cara, isso aqui é quase uma runa verde, se você considerar, tipo, uma runa verde poderia pegar 8% de ataque, 16 de def e 8 de HP. Então tá muito perto de uma runa verde isso aqui, se você parar pra pensar, com muito grind. Então tá horrível essa runa, merece sim, qualquer coisa que eu consiga aqui. E é isso aí, a gente vai começar agora. Vamos ver se a gente tem sorte, né, com esse bagulho aqui. E se eu ficar com dúvida, galera, eu simplesmente pego... Ó, não é, não gostei não, tô querendo pegar speed mesmo nesse slot. Ficou boa, mas não é o que eu quero. Vamos ver quanto que deu o roll aqui de ataque. Deve 7, 8, dá 13. 8, 16, 24. 7, 14, 21, 28. Até deu uns rolls muito altos, 7, 7, 7, 8, se eu não me engano. Mas tá muito lenta essa runa, cara. Eu não posso mais pegar runa lenta. Eu preciso hoje em dia, cara, pra minha conta ficar usável. No mínimo uns 12 de speed, no mínimo. No mínimo, cara. Se eu não pegar 12 de speed, nem adianta pegar essas runas aqui. Já foram 5 reappraisals até agora. Nada muito espetacular. Essa runa estaria boa pra um bruiser, né? Só que é aquela coisa, né, cara? Eu já tô cheio de runa de bruiser. Eu preciso de umas runas de suporte com speed e essas coisas assim. Opa, aqui, ó. Ó, nada mal. Ainda tá parecendo uma runa azul isso aqui, né, velho? Porque, pô, você pensa... Deve ter sido um triple roll isso aqui de speed. Deve ter, tipo, pegado 4, 5, 5, 4. Uma coisa assim. Tipo, 4, 8, 12, 17. É uma coisa muito horrível assim, cara. Puta, que pariu. Será que isso aqui foi um... Não, não foi um quadrar roll. Deve ter sido um triple roll muito baixo de speed. Mas eu vou deixar por enquanto assim. Por causa que ainda me é útil, né? Porque, pô, 17 de speed e tal. Vamos pular de runa aqui. Vamos nessa daqui. Depois a gente vê o que a gente faz. Porque eu não sou muita gente com reappraisal, não, cara. Eu começo fazendo assim, ó. Vamos ver o que a gente consegue nesse bagulho aqui agora. Nossa senhora, que horrível. Mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Por causa que esse slot, qualquer coisa que sair é lucro. Nossa, isso aqui é legend mesmo, velho. Cada roll horrível. Aquela com 17 de speed, o ruim aqui é aquela coisa... Ah, ficou boa, mas tem aquele crítico no meio e eu não gosto, cara. A runa de speed é provavelmente uma das mais fáceis de você conseguir roll bom. Ah, cara, essa aqui também. Droga. É uma das mais fáceis porque pode sair mais coisa boa, né? Ó, essa daqui, ó. Quanto que pegou? 5, 5, baixo de precisão. 7, 7, 14 crítico máximo. E 8, 8, 7, se eu não me engano. 8, 16, 23, é. Só que, cara, eu não vou pegar essa runa porque misturou crítico com suporte. Se fosse defesa, por cento até defava, mas... Odeio runa que mistura crítico com outras coisas. Essa daqui tá muito excelente, velho. Pera, muito excelente? Talvez é mais a ver. Vamos ver. HP 6, 7, 7. 7, 7 é roll quase máximo. Mais 6. HP tá ótimo. Defesa 6, 7. Tá na média, vamos falar assim. Se você considerar de 5 a 8, 6, 7 tá na média. E tem um flat ali, que é o que a gente vai usar, o reappraisal. Então eu acho que tá uma runa decente. O único triste aqui é o critical damage, que foi quase o mínimo, né, velho. Acho que o mínimo é 4, de 4 a 7. É de 4 a 7, foi 5, 5. Mas o HP compensou. E como eu preciso de uma runa tank mesmo, nesse corno, desse tessarion. Eu acho que vai cair certinho, que nem uma luva nele. Vamos ver aqui como é que tá os stats dele. Vamos pegar aqui o tessarion. Cadê você? Ó, ele tá assim, né? Mas eu tô precisando urgente pegar. Eu não preciso mais realmente de crítico, de tafa. Por causa que já tem uma runa boa aqui. Ele vai tá com 83, quase 85, tá bom já. A gente só tem uma de ataque por cento, né? E tem algumas verdes aqui. Não, então vai ter que ser aqui mesmo. Dane-se. Uau! 10%! Que legal! Que alegria de viver. Mas então, a gente já consegue aqui, ó. Nossa, corno. Só pôr isso aí. Vamos ver isso aqui. 7% máximo? Não tem nem o que falar. Máximo também. Não tem nem o que falar. Bom, dei sorte aqui nos rousos, ó. Mas por que que eu deixei essa runa assim, cara? Porque acho que, tipo... Eu tava precisando muito das runas bruiser, assim. Apesar de eu não ter gostado nada de ter upado crítico damage baixo. O fato de que ter upado uma runa mais suporte, assim, ó. Me permitiu fazer uma runa bem bruiser. Porque tem até crítico fixo ali, ó. Então, tá perfeito. O Tessarion vai ficar assim a partir de agora. Pra mim, ele tá nos stats que eu considero quase ideais, assim. E agora eu quero tentar runar... Vou dar uma pausinha aqui, galera. Pra ver se eu não acho mais nada interessante. Senão a gente vai ver o que a gente vai fazer. Guarda um momentinho. Ok, eu dei uma olhada realmente. Não tem muito o que fazer, cara. Eu quero realmente usar nesse daqui. Apesar que pegou 16. Cara, ela tá com uns stats muito horríveis ali, tá ligado? De resto. Tá com uns stats muito horríveis, velho. Tipo, só 16 de speed, HP flat 800. Pô, pode pegar outras coisas aqui, né, velho. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar um pouco re-appression isso aqui. A questão é ver se a gente vai ter sorte com o speed. Mesmo. Pelo menos pegar um roll em speed, né, velho. Pelo menos dois ali. Pecado. Esses rolls aí. Porque realmente não tem muito... Nossa, foi quadra... Isso foi um... Caralho, dois rolls em HP e deu mil. Uau. Até agora eu acho que nem apareceu o speed, velho. Olha que bizarro. Nem apareceu o speed até agora. Nenhuma vez. Eu acho. Nossa, 24 de crítica. Foi bruto esse aqui. 15 de speed. Olha. Ficou melhor já. Tá um pouquinho mais lenta. Mas o Paul usou os outros stats muito bem, cara. Eu não tenho como... Apesar de não é tão excelente assim pro Molong, né. Mas tá bem melhor do que antes. Não, eu tenho que mudar isso aqui. Eu não posso deixar passar. Apesar que só foram dois rolls, ó. 5-5 de speed médio. Quer dizer, 5-5-5 de speed médio. 5-5 de taça médio. 7-7 alto. E ainda tem aquele slot sagrado pra você usar o seu reappraiser. Não é o ideal pro Molong, né. Vamos falar assim. Mas a gente não pode ignorar. Porque pode acabar indo pra um outro monstro algum dia. Então, realmente. Ficou uma runa bem OP, OP, OP da hora. Legal. Supimpa. Maneiro. Beleza na represa aqui. Vou tentar agora passar um pouquinho o vídeo. Vamos ver se tem mais alguma runa por causa que... Ou melhor. Eu vou tentar mostrar pra vocês assim. Como eu penso, né. Eu acho que de speed não tem mais nenhuma. A do Tessarion realmente ficou muito boa essa runa. Só precisa pegar aqui. Essa runa aqui é... Ah, olha. Porcaria. É, realmente não tem mais muito o que fazer não, velho. Eu acho que aqui. Vamos ver se eu ver aqui no Violent não vai ter. Acho que também é muita coisa pra gente ver. É tudo uns bagaços aqui, velho. São uns bagacentos aqui, ó. Não tem nada. Aqui teria até algum deficiar por cento. Eu tô pensando em... Será que eu posso dar algum reappraison em... Isso aqui? Vou dar uma pausa pra ver. Só dar uma checada, galera. Ah, não, não, não. Eu acho que eu tenho uma ideia. Ou não. Será ou não? Ah, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Ou não. Caramba, velho. Que dúvida. Pera um pouquinho, cara. É porque eu tava pensando nessa runa aqui, velho. Mas eu não sei se eu vou querer dar reappraison em runa Despair. Por causa que... Ah, complicado, né, velho. Eu quero dar reappraison em runa Violent e runa Will. O que fica dando reappraison em runa... Vou dar uma pausinha e já volto. Voltamos aqui. Eu vi que essa runa pode merecer algum reappraison, sim. Por causa que eu tô muito mal de Violent Slot 1. Eu tô muito horrível, cara. Eu preciso de qualquer coisa decente nesse slot aqui. Essa aqui mesmo já seria uma runa boa, mas apesar que eu acho que dá pra gente conseguir melhor que isso aqui. Eu tô precisando muito de pegar umas runas... Essa daqui tá boa. Eu acho que eu vou deixar, velho. Foi quantos rolls? Foi dois rolls em HP? Cinco, seis, sete. Cinco, seis, seis. Só que foi o máximo em coisa. Vamos ver se tem alguma outra aqui meio dando sopa aqui. Porque eu tô muito ruim nesse slot, velho. Eu tô muito horrível, velho, de slotinho de Violent. Então qualquer coisa que sair aqui, tipo, pro decente, eu já tô de olho. Mas eu tô precisando muito de sair uma runa tipo de ataque por cento, HP por cento e speed. Esses três stats que eu tô precisando bastante. Eu tô saco cheio já de runa de HP por cento nesses slots. Já tem umas bem tanks. Tô pensando até em voltar pra aquela outra runa lá. Olha que bagaço, velho. Ah, vai se ferrar. Só vem HP alto, mas não tá vindo no speed que eu tô precisando. Essa runa eu não vou nem dar re-appraiser por causa aqui. Uma ferrada. Tem bastante slot aqui, mas... Deixa, daí eu vou continuar dando re-appraiser isso aqui porque eu não preciso de runa lenta. Uau. Podia ter sido um 3-rosa ali de speed, né? Eu ia ficar bem feliz. Ah, que delícia, cara! Ai, cara, só porque eu falei. Ai, que alegria de viver. Pô, é isso aqui que eu tô precisando, velho. Eu não tenho o que fazer, não, mano. É isso aqui que eu tô precisando, cara. 8-7-555. Eu tenho o que falar, velho. É isso aí mesmo. Vamos agora ver o que a gente pode. Vamos continuar dando re-appraiser isso aqui. Eu tô precisando de uns slots muito rápidos de speed. Ai, 15! Nossa Senhora, que delícia, cara, de runa! Puta que pariu. Duas runas fodas de uma vez só. Olha isso aqui, velho. Ai, que beleza. Que cuticude essas runas. Bom, mas agora a gente tem que ver o que mais que a gente vai fazer, né? Porque eu tô achando que... A gente poderia tentar um pouquinho... Eu não sei, vai pegar duas runas relativamente rápidas. Mas será que não tem mais nada pra usar de re-appraiser aqui nesses slots, não? Nossa, runa aqui. Tá meio bagacenta, né, velho? Carai, que bagaço mesmo. Ficou um bagaço. Eu ainda tô pensando naquela runa will, cara. Nossa, que... Não sei nem o que falar de uma runa dessas aqui. Eu vou deixar essa daqui assim mesmo, porque crítico, slot 1. O Pobain. Então, dane-se. Não tem muito o que falar, não. Eu tô pensando em upar isso daqui agora. Vai, dane-se. Uma runa reja, será? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Por causa que essa runa é legend. Aparece uma runa roxa essa porcaria aqui, velho. Feia pra caralho essa runa. Que que eu acho? Ah, melhor assim, cara. Eu posso encantar o crítico ali. Vai pegar mais ataque. Só vai ficar com um pouco de crítico baixo, mas dane-se. Tá bom assim, tá muito bom. Já pegou 16 de speed aqui, tá ótimo. Não tem o que falar. Mas agora eu não tô contente com alguma coisa. Pera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada em uma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar reapragem nessa runa aqui, porque dane-se. Porque eu acho que ela tem potencial um pouco desperdiçado pra uma runa de primeira, cara. 22 de crítica. Eu não vou ficar com aquela porcaria, mas nem fuder. É porque, tipo, eu achei que isso daqui tinha um potencial muito desperdiçado, tá ligado? Pra uma runa Legend. Tava 25, 20, mas era muito puro grind, sabe? Agora, pelo menos, ó. A gente pegou uma runa aqui muito de dano. 22% ali. Puta que pariu. Era isso que a gente precisava mesmo. E eu quero... Eu ainda não tô satisfeito com essa runa aqui. Eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa melhor. Vamos tentar um pouquinho aqui. Apesar de 17, a gente poderia usar um instante ali de... Sei lá. Eu posso estar pedindo demais, né, cara? Uma runa melhor nesse slot aqui. Mas é que eu não gostei, cara. 17 ainda é muito pouco, tá ligado? Vamos tentar até um mais 5. De repente a gente para. Vamos lá. Vamos... A última, então? Isso aqui? Não. Vamos tentar um pouquinho mais aí. Vamos lá. 5 últimas reapraisals. Nossa, tá só saindo umas desgraças agora. Que horror. Que horror. Ai, meu Deus do céu! 26 de speed! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Uhuhuhuhu! 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 Uhuhuhu! 31 de speed! Que delícia! Alegria de viver! Nossa senhora, velho! Que porra foi? Não, velho. Eu não falo mais nada, não. Eu tenho muita sorte nesse jogo, velho. Puta que pariu! Ah, 26 de speed! Para quem estava reclamando de 17, toma aí um 26 na sua fuça! Puta, eu não sei nem quem que eu vou usar aquele bagulho, mas olha, velho. Será que o Molong quer uma runa dessas, Molong? E aí, meu filho? Você está afim de uma runa gostosa daquelas? Puta que pariu, velho. Olha esse bagaço. Quanto que ele vai pegar de speed, esse moleque aqui? Esse menino aqui, pimposo. A gente pode pegar, colocar isso daqui aqui. Aí, a gente, claro, vai ensantar ele HP, vai tirar resistência. É, porque, tipo, essa runa pode ser tanto suporte quanto meio de dano, né? Ele vai pegar 175 de speed? Acho que ele vai pegar 175. Mano, 31 de speed. Puta que pariu, velho. Quadra hold speed. Mano do céu. Mano do céu. WTF, velho. Caralho. Isso porque só tinha mais três HP os restantes, né? Vamos gastar o resto em... Tem uns slots aqui que estão bem ruinzinhos, cara. Que eu acho que tem potencial de até sair alguma coisa, talvez, boa. Vamos pegar esse daqui de resistência. Vamos pegar... Acho que era até que tivesse algum flat, não sei. Pô, nem eu sei o que eu quero. Eu tô tonto, cara. Depois que eu peguei aquela runa, mano. Puta que pariu. Oh my god. Vamos pegar aquela resistência mesmo. Já voltou. Vamos upar isso aqui, acabar de upar. Peraí, peraí. Bom, estamos com esse troço fedorento aqui. Vamos usar nossas últimas três de appraisers. Qualquer coisa é melhor do que esse bagaço aqui. 15 de speed, 14. Perfeito. Delicinha de runa. Eficiente pra caramba. Vamos pegar outra runa agora. Pera um pouquinho. Só deixa eu achar, né, primeiro. Vamos ver se a gente consegue achar. Vamos pegar essa aqui mesmo. Vai essa aqui mesmo. Apesar que não é uma runa tão ruim assim. Ah, bagaço meio feio, né, velho. Vamos lá, último re-appraiser. Só que não gosto que não tenha nenhum stat assim, bom, né, sei lá. Ah, vamos ver. Que duas bostas de rolo. Vamos misturar dano crit com resistência nunca dá certo. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Esses foram os 50 re-appraisals pra você ver como esse jogo é balanceado. Por causa de re-appraisals. Imagina tudo que eu consegui nisso aqui. Quanto que você demora pra conseguir, cara. É muito ferrado esse negócio. Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Valeu. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!